Fala galera, beleza? Eu sou Depois e hoje a gente vai dar continuidade a nossa série de vídeos aqui do Castlevania Symphony of the Night. Bom, no último vídeo a gente acessou o subterrâneo, como a gente pode ver, deu uma exploradinha bem de leve e enfrentou a Succubus. Lembrando que ela não é uma chefe obrigatório, mas ela droppa um troféu, ou se você estiver jogando pelo Xbox ela droppa uma conquista, beleza? Então vamos lá, a gente matou ela, ganhou um anel de ouro, explorou e agora a gente vai acessar essa área aqui de baixo pra continuar o nosso jogo. Então bora lá. Já vou pedindo desculpa pra vocês caso o áudio esteja muito estranho aqui, porque tá chovendo e o meu microfone capta a chuva lá de fora, beleza? Então a Succubus tava desse lado aqui, onde tinha um caixão diferenciado, e a gente foi lá e aceitou a lenha nela. Aqui não vai ter nada, aqui só tinha itens específicos, eles não droppam de novo. Então só dou a foda aqui. Tá, só vou completar aquele pedacinho ali rapidinho. Beleza, aqui a gente tem um save point, beleza. Então, ótimo. Completou, não tá marcando ainda, mas depois vai marcar. Tá meio que bugado isso aqui, não sei porquê. Beleza, a gente vai descer agora tudo. O que que acontece? Se a gente vem por aqui, a gente vai ter acesso a uma parte que a gente não vai conseguir avançar. Por quê? Essa parte, ela vai ter um boso e tudo mais. Então vamos voltar por aqui. A gente tem alguns caminhos aqui possíveis pra gente. Aqui a gente vai ter o save de cara, e aqui por baixo a gente vai ter um boss, que a gente pode enfrentar ou não agora. Aí fica a seu critério. Então a gente não vai enfrentar ele agora. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uns itens específicos que a gente vai ter aqui pra frente, que vão ajudar a gente a conseguir pegar outros itens aqui do jogo. Então vamos lá. Vamos passar aqui, empurrar essa caixa, pra poder matar os bichos que estão ali. Afinal, o demônio morre com água benta, né? Nossa, o que a gente vai. A gente vai pegar justamente o item que vai evitar que a gente come dano ao cair na água. Aqui, a gente não consegue acessar ainda, porque a gente vai ter que liberar um esquema pra poder acessar. Essa aqui, esse acesso que tem aqui pra baixo, vai liberar uma outra área que ela não tá no mapa, tá? Que é a área da catacumbas. A gente vai enfrentar outros objetos lá e ter acesso a outros itens. Vamos lá. Tá só pichar. Não vale a pena pegar esse item agora, tá? Tomar dano, a gente pega depois. Aqui é a área da cachoeira. Então o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente cair, em vez de acessar ali agora. Depois a gente pega os itens que a gente tiver que pegar e pronto. Vamos pra cá, pra esquerda. Só pra lembrar, a gente tá aqui embaixo, ó. Vem, continua. Opa, cai na água. Vamos pegar os itens que tem aqui em cima. Aqui, se a gente seguir por essa parte, a gente vai sair bem lá no começo do jogo. É basicamente onde a gente acessa a primeira área, um pouco antes da gente pegar as armas originais do Alucard. Então a gente vai voltar aqui depois, tá? E pronto. Aqui a gente vai encontrar o barqueiro pela primeira vez e a gente vai pegar um item específico que vai fazer ele aparecer em outra área. Muito importante pra gente poder pegar um item que vai fazer a gente respirar debaixo da água e não tomar dano. Pronto. Pronto. E a gente vai ter acesso a esse item. Esse item, ele vai permitir que... É uma sereia, estátua de uma sereia. Ele vai permitir que a gente invoque o barqueiro pro outro lugar do mapa, que não dá pra te acessar normalmente sem o barqueiro. Porque tem uma porta que ela é fechada. Por mais que você tente ir normalmente voando com o morcego, ou sei lá, se arriscando e tomando dano na água, vai ter uma porta que ela não pode ser aberta sem o barqueiro. E ele simplesmente não aparece lá se você não tivesse item que a gente acabou de pegar. Pronto. Até que foi rápido. Esse bicho aqui, ele dropa uma arma legal, que é a Ice Brand, eu acho. Ela é boa. Ela dá um dano legal. Se não me engano, ele também dropa a Crusile Beam. Crusile Green. Alguma coisa assim. É uma das melhores espadas do jogo. Ó, seguinte. Pra gente não ter que perder muito tempo, atrás da cachoeira a gente tem um item que a gente pode pegar. Então o dano vai ser bem pouco. Só pula rapidinho e atravessa. Ó, pronto. Com isso a gente vai conseguir pegar mais uma evolução de vida. Aqui, bem rapidinho. Pegou, beleza. Aqui a gente vai nem perder tempo pra não ficar tomando muito dano. Depois a gente volta aqui e pega. Vou tentar pegar esse item aqui. Vamos subir. Vamos subir. Então vamos aproveitar que a gente tá aqui. Já vamos abrir esse caminho aqui e pegar escudo novo. Então quando a gente apertar, ele vai aparecer uma mensagem pra gente. Ó, o bicho lá atacou, o barril de pó, ele estourou. Então tá falando, alguma coisa está acontecendo na ponte de madeira. Na próxima ponte de madeira. Então aquela ponte que a gente atravessou que não dava pra acessar, ela era madeira. Agora, quando a gente apertou, vai aparecer um bicho desse daqui pra gente e destruir a ponte pra gente poder acessar. Mas esse evite não vai lá ainda. A gente vai lá daqui a pouco. Lembrando que o plano fato de a gente tacar com a espada, eu bem capaz de a espada acabar matando o bicho antes. Opa, deu um point, hein? Knuckle Duster. Opa, que isso é nova. O que que é isso? É uma arma? Ah, é fraca. Tudo bem. Então, beleza. Tá aqui, depois a gente acessa a área. Quando a gente voltar, o bicho vai estar pra cá. Aí a gente vem trazendo ele até ele jogar o barril ali. Mas ainda não é o caso. Beleza. Aí a gente vai ter o caminho pra cá. Deixa eu ver. A gente vai gerar a área. Quer o save? Já vamos dar o save, por sinal. Bom, beleza. Agora a gente vai descer. Mas antes da gente enfrentar o boss que tem aqui pra gente. O boss, ele tá bem aqui à direita, ó. Antes da gente acessar, a gente vai ter uma área secreta aqui. Que ela não mostra no mapa, ó. Tem nenhum acesso. Não tem nada indicando que tem outro caminho. Se você tiver usando o familiar da fada, ela vai te indicar que existe alguma coisa por aqui. Mas fica bem aqui, ó. Então, beleza. Aqui a gente vai estar numa área não mapeada. E pronto. O item que a gente pegou lá da estátua da sereia vai habilitar o barqueiro aqui. Sem aquele item, o barqueiro não aparece aqui. Aí por mais que você tente avançar, você não vai conseguir avançar através de uma porta que tem aqui na frente. Vamos manter a baixada aqui. Pra não cair, senão o barqueiro vai na frente. Ignora o item, depois a gente pega a sereia e a gente vai lá. Porque se você pular pra pegar, você perde o barqueiro. Bem aqui, ó. Sem o barqueiro, essa porta não abre. Se a porta abrir, você não consegue pegar o item que a gente precisa aqui que é pra respirar debaixo da água. E vou lá. E a gente acabou de ganhar um troféu também, ó. Bom que já trope o troféu. Então a gente agora tem um item específico pra a gente poder respirar debaixo da água. Então tá aqui, ó. Com essa estátua, a gente liberou o barqueiro nessa área. E conseguiu o item pra a gente respirar debaixo da água. Deixa eu só achar ele aqui. Cadê? Aqui, ó. Símbolo sagrado. É basicamente aquele negócio que você coloca na boca pra respirar debaixo da água que eu não lembro o nome. Como é que é? Então agora a gente já não toma mais dano ficando debaixo da água. Ó. Tá vendo? Não toma mais dano. Com isso a gente consegue explorar outras áreas mais específicas do jogo. Por exemplo, aqui, ó. Barqueiro caindo. Ainda pega itens que tem coisa debaixo da água. E completa o mapa também, né? Ó lá. Ó, já ganhou uma upgrade de vida. Interessante, ajuda. Aí, acabou pegando a arma que a gente já pegou lá atrás. Então, beleza. A gente pegou o item. Agora sim a gente pode vir enfrentar o boss que tem aqui na direita. Aqui não é o boss propriamente dito, tá? É só uma parte dele. Tanto que não dá nada, ó. A gente avança. Nessa área vai começar a encher de água. Mas agora, como a gente tá com o negócio pra respirar debaixo da água, tanto faz a gente não toma mais dano. Pode vir numa boa, pegar os itens que tem aqui. Não, até pegar a espada que tá aqui. Essa espada, provavelmente, ela é mais forte. Mas, eu não vou equipar porque eu ainda tô gostando da habilidade. Ih, tá mais fraca ainda. Eu curto a habilidade da arma que eu tô usando agora. Pra cá, pegar o item aqui. Pedaço de carne. Ih, pronto. Aqui sim vai ser o boss. Ah, não morreu. F***. Pronto, viu? Cheguei até a questão de... O pergunte de vida. Como o fundente matou ele. Pronto, a gente acabou de pegar uma capa nova. É a Crystal Coat. Vamos fazer assim. Coak. Cloak. E ela faz o quê? Ela aumenta a nossa defesa, aumenta a nossa sorte e aumenta a nossa condição. Além de ela ter um efeito meio de transparência, né? Aqui, ó. Dá pra ver através ali, ó. A mesinha que tá atrás. Então, pronto. Com isso, a gente completa esse primeiro pedaço aqui da direita. E agora a gente vai dar um save. E agora a gente vai dar um save. Não, não. E agora a gente vai dar um save. Bom galera, a nossa parte 13 é isso A gente fica por aqui A gente foi, acessou essa área Pegou a estátua da sereia Acessou a área secreta Pegou o item pra respirar debaixo da água Matou o boss que tem aqui Pegou a capa que tem uma invisibilidade No efeito da área de transparência E aumenta alguns atributos E vamos dar continuidade agora A acessar a outra área do mapa Que a gente não conseguiu acessar ainda Completar e pegar mais alguns itens específicos Pra depois a gente conseguir acessar o calabouço Beleza? Então a gente fica por aqui Curtiu? Deixe seu like aqui embaixo Se inscreve no canal se é novo por aqui E ativa o sino pra receber notificações De tudo que a gente vem postando aqui no canal Então é isso Valeu, falou e até mais